Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Acabou de chegar, meu irmão, caiu de paraquedas, veio por qualquer referência externa ou por qualquer indicação aqui do YouTube? Seja muito bem-vindo! Te peço uma oportunidade, considera aqui, se inscrever no canal, clica no vermelhinho, dá essa força para a gente, é muito importante para o nosso trabalho. Na sequência, já deixa o like, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, isso se essa linda plataforma estiver notificando alguém, o que eu acho que não está acontecendo. Enfim, no Mostra Mais e no primeiro comentário fixado, tem as formas de contato conosco, o endereço do terreiro e os dias de gira, tem nossos canais externos, então, nosso Instagram, nosso Telegram, está tudo aqui embaixo. Aliás, o Instagram está aqui também, do Devaneiros, segue a gente lá para ontem. Pois bem, vamos lá. Uma das questões que a gente mais recebe nos nossos inboxes da vida, A entidade precisa... Na verdade, eu vou fazer um contexto maior. A pergunta, via de regra do pessoal, é como eu posso saber se a oferenda que eles fizeram foi aceita? Aceita pela entidade. Então, eu vou contextualizar, talvez esse vídeo vire dois, porque primeiro, eu vou ingressar num assunto um pouco mais espinhoso, que é, como se vê aí embaixo, a entidade precisa de oferenda para auxiliar? Ou melhor, que entidade de luz que precisaria de uma oferenda para me ajudar, essa troca para me ajudar? Vamos falar sobre isso? Pois bem, vamos começar do começo. Toda a entidade, quando vem se manifestar aqui no plano terreno, toda a entidade de umbanda, é óbvio, estou falando de umbanda, ela vem e ela baixa, obrigatoriamente baixa a sua vibração para conseguir entrar na vibração do nosso plano terreno, toda. Então, quando você pensar no senhor caboclo que te acompanha, na senhora cabocla que te acompanha, no preto velho, no exu, no baiano, no boiadeiro, não importa. Ele tem que reduzir o seu nível vibracional, ele precisa se diminuir para poder chegar pertinho de nós e manifestar-se em nós. Uma entidade nunca pode colocar toda a sua luz em nós, porque nós não temos suporte para aguentar tudo isso e a gente desencarnaria. Se ele colocasse toda a sua luz em nós. Pois bem, e aí, como é que funciona? Uma vez manifestado no médium, a entidade utiliza do fluido vital do médium, então utiliza do fluido vital do médium, que é a energia do médium, para que ele possa manipular as energias espirituais e prestar auxílio àquele que vai ao templo, aquele que pede, aquele irmão encarnado e aquele irmão desencarnado também. E aí, quando isso acontece, evidentemente, ou melhor, quando a entidade recebe um pedido de auxílio, um pedido de ajuda, a entidade, evidentemente, está enxergando muito além daquilo que eu e você enxergamos, médiums, tá? Muito além do que eu, médium, e você, médium, está enxergando. Ele está enxergando toda a trama de entidades daquela pessoa que pediu o auxílio, está enxergando todo o histórico de ações, de merecimento, de justiças e injustiças daquela pessoa, está analisando o merecimento e a necessidade daquela pessoa. Então, a entidade está olhando muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E aí, quando ela passa uma oferenda para aquela pessoa, e é aqui que está a virada de chave, não é porque ela, a entidade que pediu a oferenda, precisa de algo, porque a entidade não precisa de absolutamente nada, zero, rosca, zero. Renata, então, quem precisa daquela oferenda? Eu e você. E a pessoa, evidentemente, que pediu. Nós, aqui, os encarnados, nós precisamos daquela oferenda. Por que nós precisamos daquela oferenda? Porque ali naqueles elementos que a entidade sugeriu, que a pessoa coloque na oferenda, e no lugar onde a entidade sugeriu que a pessoa faça a oferenda, lembrando, eu sou de São Paulo, capital, e sugiro que nenhum irmão umbandista faça nenhuma oferenda em nenhum lugar nas vias urbanas. Então, numa encruzilhada, enfim, não importa, numa pracinha, não sugiro isso. Em São Paulo, existem lugares, aos redores de São Paulo, existem lugares apropriados para se fazer oferenda. Então, eu cito muito, é onde eu vou sempre, o Santuário Nacional da Umbanda, fica na Estrada do Montanhão, tem site deles. Lá são 645 mil metros quadrados de espaço reservado para você, umbandista e candomblessista. Sugiro muito que se façam lá as suas oferendas. Lá tem todos os reinos, tem cachoeira, tem pedreira, tem mata, está tudo ali, tem caminho, tem o que você imaginar vai ter lá. Pois bem. Aliás, tem vídeo no canal onde eu mostro um pouquinho das minhas visitas lá. E aí, naqueles elementos que a entidade sugeriu que a pessoa coloque naquela oferenda, estão elementos que, quando juntos, quando firmados ali juntos, a entidade consegue manipular aquelas energias, aquele portal que serve, porque a oferenda não é mais nada que um portal. A entidade pega aquele portal aberto, pega aqueles elementos que estão ali e manipula eles de forma astral. Para quê? Para que aquela pessoa que fez o pedido e que se entregou e fez a oferenda, para que ela consiga, não aquilo que ela pediu muitas vezes, mas que ela consiga ter um esclarecimento das suas dificuldades, para que ela consiga ter um encaminhamento dentro do seu merecimento. Enfim, a entidade está olhando sempre o que a pessoa precisa, não o que ela quer. São coisas muito diferentes. Então, para que a pessoa tenha algum tipo de auxílio ali, maior do que a lenda que a entidade já deu no momento do aconselhamento. Também, muitas vezes, a pessoa vai falar com a entidade, a entidade sugere que se faça uma oferenda, e depois a entidade fala. Normalmente, a gente vê muito isso nas dílias de Exu. E, normalmente, a entidade, ao final, fala, olha, e quando você melhorar, se sentir bem, quando você conseguir, enfim, faça uma outra oferenda em agradecimento. Com as mesmas coisas. Ou com XPTO, não importa. Então, por que a entidade quer essa troca para ajudar, quer esse agradecimento, quer esse reconhecimento? Não. Porque a entidade quer estimular em você, que vai fazer a oferenda, o sentimento de gratidão. Gratidão é um dos pilares da prosperidade. E tenha certeza, a Umbanda, o Caboclo, o Porto Velho, o Exu, quer você próspero, muito próspero. E prosperidade é muito além de dinheiro no bolso. Inclusive, de compreensão, de consciência. Então, essa oferenda em agradecimento, tem o significado de gratidão. Para você trabalhar a gratidão em você. Para você reconhecer que nós, sozinhos, não somos nada. E que são necessárias as forças supremas, maiores, sagradas, para nos auxiliar nessa caminhada. É só isso. Também, a mesma oferenda, com os mesmos elementos, ela pode ter dois sentidos. O sentido magístico e o sentido religioso. Isso aí a gente aborda no outro vídeo, porque é super simples. Essa questão. E só muda de acordo com quem faz a oferenda. Então, perceba. A entidade precisa de oferenda? Não. A entidade não precisa de oferenda nenhuma. Nunca. Nada. Jamé. Jamais. Tá bom? Combinado? Ah, e o preto velho precisa daquela oferenda? Não. Ele não precisa daquela oferenda. É você que quer se conectar a ele. Não ele. A você. Ele pode se conectar com você a hora que ele quiser. Conectar não significa incorporar, tá bom? Não chame o preto velho para tomar o café da tarde na sua casa. Manifestado. Enfim. Então, oferenda. A entidade não precisa da oferenda. É você que pede, você que passa em acusamento, que precisa daqueles elementos para potencializar o seu pedido. Para potencializar o seu pedido. para que ele ganhe corpo no astral e que você receba aquilo que você merece e tem necessidade. Isso também é importante falar. Nada. Na hora que eu abro aquele portal, na hora que eu faço a oferenda, e como é importante falar isso também, tá? Não adianta. E é desnecessário a oferenda com 500 mil elementos. Não. Põe 21 velas, põe 8 charutos, põe 15 não sei o quê, põe não sei o quê, põe não sei o quê. Quando você vai ver, é um negócio enorme. Não. Não. Às vezes a pessoa está desempregada, está pedindo auxílio para conseguir um emprego. Você passa tudo isso, põe 7 uísque na oferenda. Para. Você, médium bandista, seja adulto, responsável. Pois bem. Então, até porque na oferenda, o elemento principal de uma oferenda é o coração. É o seu pedido. É a sua intenção. Então, ah, pedir para eu fazer uma oferenda, eu não tenho como. Então, eu me ajoelhei e pedi. Está ótimo. Está ótimo. É o que você tem. Ah, não quis falar na hora para a entidade, porque eu fiquei sem graça. Está ótimo. Está perfeito. É isso. É isso. É isso. Eu quero ver o dia que os consulentes começarem a falar, meu pai, eu não tenho condições de fazer toda essa oferenda que o senhor me pediu. Então, pede para o seu aparelho me dar os elementos. Na hora. Na hora. Não, não, não. Então, muda. Então, faz diferente. Então, vamos ver. Pois bem. Resumo da ópera. A oferenda é um portal que se abre que você que pediu auxílio abre pedindo para o plano astral te auxiliar em alguma questão. Esse portal aberto vai ter uma conexão com o plano astral. E a espiritualidade ou aquela entidade específica que pediu a oferenda vai manipular ali os elementos, a sua intenção, aquilo que você colocou, o seu coração que você colocou naquela oferenda em seu benefício. Buscando sempre o que você precisa não o que você quer. Vamos deixar isso claro sempre, tá bom? E depois, uma oferenda de agradecimento não é porque a entidade precisa do agradecimento. É para que você trabalhe a gratidão em você. É simples assim. Então, a entidade não precisa de oferenda. A entidade não precisa de oferenda. Quem precisa, Renato? Eu preciso. Você precisa. Nós precisamos. Eles não. Tá tranquilo esse assunto para você? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa disso, qual que é a tua visão sobre esse assunto e vamos debater. Se eu esqueci de falar alguma coisa, marca aqui embaixo também que eu volto falando. E me cobra aqui embaixo também para falar sobre oferenda magística e oferenda religiosa. É muito simples. Mas aí a gente aborda esse assunto no próximo vídeo. Minha gratidão... Ah, e aí também no próximo vídeo eu falo sobre como saber se a oferenda foi aceita. Gratidão. Axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. um grande abraço. Vamos lá.